Eu vou falar pra gente sobre o caso do militar aposentado que foi colocado em liberdade depois de ser preso pela suspeita de importunação sexual na semana passada, né? Esse caso aconteceu e ele foi morto. O assassinato foi registrado dentro de um bar aí na cidade de Teoflotone. Será, Fantoni, será que existe a suspeita da polícia sobre algo relacionado à vingança? Saulo, as informações ainda são prematuras a respeito, são bem preliminadas a respeito desse crime. O Josimar dos Santos Farias, de 60 anos, ele estava nesse estabelecimento comercial aí ao lado, bem ao lado do carro do IML e era o ponto onde ele normalmente ficava, onde ele fazia uso de bebida alfólica, próximo à casa dele. Então ele tinha o hábito de frequentar esse estabelecimento e estava tranquilo até que duas pessoas armadas chegaram e efetuaram os disparos de arma de fogo. O primeiro atirador, inclusive, deu até problema na arma e aí o segundo falou, não, deixa que eu vou terminar, fazer mais disparos, complementar os disparos. E aí foi produzida a morte do Josimar. O detalhe é que, em seguida, os dois suspeitos fugiram a pé e não foram encontrados. Saulo, só para conhecimento, aí em frente a esse estabelecimento existe uma feira popular, a feirinha conhecida aqui como Feirinha do Veneta. Então havia uma grande concentração de pessoas. Os estabelecimentos comerciais, o comércio aí nesse ponto é bastante ativo, mas até agora ninguém deu nenhuma pista de quem efetuou os disparos de arma de fogo. O boletim de ocorrência, eu fui até a Delegacia de Homicídios na manhã de hoje, a delegada me informou que o boletim da Polícia Militar ainda não foi encerrado e, portanto, ela está impedida de avançar nas investigações a respeito desse fato. Vale ressaltar que o Josimar Santos Farias, ele é um policial militar aposentado ou, como também conhecido, reformado e ele foi preso na semana passada, nós divulgamos isso aqui, por importunação sexual de dois estudantes. Mas na audiência de custódia, ele foi colocado em liberdade pela Justiça e três dias depois foi assassinado. Então a polícia trabalha, evidentemente, com algumas hipóteses. Pode ter sido uma vingança? Pode. Mas pode ter sido outra a motivação do crime? Também pode. Vale ressaltar, são três policiais, ex-policiais, que foram assassinados esse ano em Deoflotone, mas a polícia também não vê nenhuma conexão e princípio entre esses três crimes. Tratam os homicídios de forma isolada. Então, por conta desse relatório da Polícia Militar, que ainda não está encerrado, a Polícia Civil aguarda justamente essas informações para avançar na investigação de quem e por que alguém teria tirado a vida do Josimar. Ok, Fantônio, obrigado pelas suas informações aqui no Balanço Geral. Como o Fantônio disse, o boletim da Polícia Militar ainda não está encerrado, por isso a Polícia Civil ainda não pode avançar nas investigações, mas com certeza nesta semana terá desdobramentos desse caso. Infelizmente, essa morte que aconteceu desse militar reformado em via pública, no meio da rua, num bar, onde há o local de muitas pessoas, muito movimento, em tempo de um dos disparos acertarem, quem não tem nada a ver com esse assunto também, né? Muito perigoso isso.